Olá, bom dia, bom dia a todos. A gente está dando um tempinho aí para o pessoal ir entrando, mas eu já vou me apresentando. Me chamo Aline, sou analista de carreiras. E hoje nós teremos mais um super bate-papo. Estou vendo aqui a galera chegando, vou dar um tempinho aí, uns minutinhos. Estamos no segundo dia da nossa feira virtual, quinta edição da feira virtual de estágios e empregos. Ontem foi um sucesso, tivemos mais de 20 mil candidaturas. E hoje é o segundo dia, não sei se você está participando pela primeira vez, mas eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Naveguem todos os ambientes da feira. E, galera, a gente tem muita vaga. Acesse o painel de vagas, filtre as vagas lá por região, por área de atuação, se candidatem. A gente tem mais de 110 mil vagas. Então, num momento tão difícil, a gente conseguiu... O mercado está ativo, o mercado está se movimentando. Aproveita essa oportunidade. E hoje, para eu não tomar muito aqui o tempo, estamos com uma convidada muito especial, que é a Adriana, da IBM. A Tati Pina, que já esteve conosco ontem aqui, e vai participar de mais alguns painéis ainda, durante a feira. E a gente tem a Kélis, a nossa querida tradutora, intérprete de Libras. E eu vou passar a palavra para a Tati, que vai apresentar um pouquinho o programa Jornada para o Futuro, e depois vai conduzir o nosso papo aqui com a Adriana. Tati, é com você. Obrigada, Aline. Gente, bom dia. Obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Obrigada pelo convite. Para quem não esteve ontem com a gente, está chegando para o dia de hoje, o meu nome é Tatiana. Eu sou consultora Red do Jornada para o Futuro. E eu estou aqui como companhia de talentos, mas também com essa parceria aí, com essa feira maravilhosa. Vou contar para vocês brevemente o que é o Jornada, convidar vocês a participarem do Jornada, para depois abrir para a Adriana poder vir conversar, que é, como eu falo, é ela que vocês vieram ver. Não sou eu. Mas eu vou só tomar um pedacinho do tempo dela para explicar para vocês o que é o Jornada. Então, antes de eu começar, e hoje a gente vai falar sobre diversidade, a gente vai trazer essa pauta que é super importante, super necessária. Eu vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro, curto, acima do ombro. Eu estou com uma blusa preta. E eu estou com um fundo colorido do Jornada para o Futuro. O que é o Jornada? O Jornada é um programa da Companhia de Talentos, um programa que visa desenvolver vocês nas soft skills, nas competências comportamentais mais exigidas pelo mercado. Ele visa aproximar vocês das empresas. A gente trabalha ajudando em processo seletivo. A gente traz temas como diversidade. A gente traz temas como comportamentos, currículos, LinkedIn. Enfim, tudo que é relacionado ao mercado. Aqui eu trago para vocês as empresas parceiras. Dentre elas está a IBM. Então, hoje a IBM vem como nossa parceira do Jornada e também para trazer esse desenvolvimento, esse conteúdo para vocês. É um programa gratuito. É um programa que a única exigência é que você esteja cursando uma graduação ou tenha até um ano de formado. Então, segue aqui para vocês o nosso site. Então, para vocês se cadastrarem, vocês podem entrar no site jornadaparaofuturo.com.br. Vocês podem só apontar o celular para esse QR Code que está aqui, que já entra direto no Jornada. E aqui eu deixo também os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar sobre o Jornada, enfim, vocês fiquem à vontade. Meu nome é Tatiana Pina, então tem meu LinkedIn e o meu Instagram, que é tatiana.gspina. Certo, pessoal? Então, espero todos vocês, espero ver vocês no Jornada. E vou abrir para a Adriana. Queria super agradecer à Adriana por ter topado essa participação. e dizer que a sala é sua, Adriana. Ai, meu Deus! Que medo! Todo mundo está me ouvindo? Tati, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, para de ouvir fala, porque sabe como é que é nos dias de hoje, né? A internet sempre prega. É uma peça, né, gente? Nossa, eu só estou vendo o número de participantes aumentando aqui. Eu acho que, em toda a minha carreira, eu nunca falei para tanta gente de uma vez só. Que delícia! Primeiramente, bom dia a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou bastante impressionada pela quantidade de gente. O meu nome é Adriana Nascimento. Atualmente, eu ocupo a posição de liderança na IBM, na unidade de serviço. A gente chama, a IBM tem várias unidades de negócio, né? E dentro da IBM Brasil, eu ocupo a posição de liderança de soluções cognitivas. Provavelmente, vocês sabem o que é, mas esse nome é um pouco estranho no início, né? Eu acredito que alguns de vocês já tenham tido a experiência de conversar com um bot, né? Com um chat de alguma empresa. Vocês achando que estão conversando com uma pessoa, com um humano, mas, na verdade, vocês estão conversando com a máquina. Então, isso que a gente chama de cognitivo. Também, dentro dessa unidade onde eu trabalho e faço a liderança de solução, a gente também tem a parte de modelos, né? Que a gente chama de analytics, ou seja, todo mundo sabe hoje quem usa Facebook, usa Instagram. Todos esses dados que hoje são coletados nossos para entender quem nós somos, principalmente como consumidores, né? Então, são informações que, na internet, você tem uma profusão de dados e a gente utiliza bastante isso para analisar as informações do que aconteceu e tentar prever o futuro. Então, a gente chama isso de advanced analytics. E, por fim, e eu vim contar um pouquinho desse pedacinho da minha carreira, que é a parte do blockchain. Então, eu também faço a liderança de soluções blockchain. Mas, antes de eu começar a contar quem eu sou, deixa eu... Ah, está travando? Está todo mundo com problema? Não? Não, Adri, está aqui está normal. Está normal? Está bom. Eu sempre fico preocupada, tá? Deixa eu, então, me descrever, porque eu sempre tenho dificuldade de me descrever. Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos na altura do ombro, estou usando uma blusa marrom florida com um laço no pescoço, o meu cabelo é preto com algumas luzes caramelo. Estou usando um batom pink, acho que na câmera não está aparecendo tão pink como eu gostaria, mas eu adoro estar bonita para fazer esse tipo de apresentação, está bem? E acho que é isso. Acho que me considero magra, acho que não, normal, magra, não sei. Ah, está vendo um batom pink? Que ótimo! Prazer a todos aqui. Deixa eu colocar aqui uma... a minha apresentação que eu adoro, e aí eu começo a falar um pouquinho de mim, tá? Então, vamos lá. Todos estão vendo? Então, esse aqui na tela é o que eu chamo do meu mini-me, é o mini-eu. Ele se chama Miguel. E, como vocês podem imaginar, ele é meu filho. Ele tem quase 10 anos, vai fazer 10 anos agora em julho. E é uma das coisas mais deliciosas que aconteceu na minha vida, nesses últimos 10 anos. além de tudo que a gente luta, né, diariamente para evoluir. Então, eu sempre gosto de abrir a apresentação quando eu vou falar da minha carreira, vou falar do que, quem eu sou, mostrando que, no final do dia, a gente tem a gente tem a nossa família, né? O nosso foco acaba sendo a nossa família, e é a nossa família que traz essa estrutura, que traz esse direcionamento do que a gente quer ser quando crescer. E eu falo que, desde muito novinha, eu sabia já o que eu queria ser como crescer, quando crescer. Então, eu vim, eu comecei a minha carreira na área de TI, então eu sou formada por escolas técnicas, eu tenho 48 anos, vou fazer 48 anos no mês que vem. Então, eu estou na área de TI desde os 15 anos, quando eu entrei no colegial técnico, nunca fiz outra coisa, e, desde então, eu sempre tive a certeza que era o que eu queria seguir como carreira. Eu venho de uma família bastante, eu diria, tradicional da minha época, aquela família onde eu tenho mais duas irmãs, eu sou irmã mais velha, e minha mãe, viva, meu pai não é mais, meu pai já não é mais vivo, minha mãe sempre dizia assim, filhas, precisamos, vocês precisam ter conhecimentos técnicos, porque, no futuro, nós teremos muita demanda por pessoas especialistas. Minha mãe falava isso, gente, há mais de 30 anos atrás, nitidamente. E minha mãe, uma pessoa, minha mãe e meu pai, semi-analfabetos, eles praticamente só completaram o ensino, nem o ensino médio, o ensino fundamental, que é o que a gente fala hoje, meu pai só foi até o primário, eu aprendi muito com o meu pai, principalmente com o meu pai que trabalhava em fábrica, aquela dedicação. Então, meu pai era uma pessoa semi-analfabeto, mas ele tinha um caderninho onde ele anotava fórmulas químicas, porque meu pai trabalhava com empresa numa fábrica têxtil, e ele tinha que cuidar do tingimento dos tecidos. tecidos esses que eles iam para as empresas de confecção e tinham que ter boa qualidade. Então, imagina uma pessoa semi-analfabeta, onde tinha que ter e cuidar desse tingimento, atingir a temperatura desse tecido e anotar essas fórmulas sem ter um entendimento técnico dessas fórmulas. e eu via isso pequeno, eu via isso, eu pensava, meu Deus, mas meu pai não entende tudo. E eu falava assim, mas se ele consegue, é porque ele tem um aprendizado na prática. Então, tudo é possível, não é verdade? Então, eu tenho muito essa lembrança da minha infância, indo na fábrica quando o meu pai trabalhava, e eu via muito no armário de casa, essa cadernetinha dele dessa anotação de fórmula. E muitas vezes ele tinha, ele sabia, ele tinha muito mais conhecimento do que às vezes as pessoas que trabalhavam com química. Então, eu via naquilo um orgulho dele que eu falava assim, nossa, eu quero estudar, eu quero crescer e eu vou ser tão dedicado quanto ele. Então, meu pai e minha mãe sempre foram grandes incentivadores para que a gente tivesse um bom estudo. Na minha época não era fácil, eu sempre estudei em escola pública até o ensino fundamental e eu estou com uma dificuldade de falar ensino médio, ensino fundamental, porque isso, na minha época, tinha outras denominações. Então, eu fiz o colegial técnico na ETI, que, para quem é de São Paulo, eu sou de São Paulo, eu estou em São Paulo, é do Centro Paula Souza, onde tem aqui a maior parte das escolas técnicas. E eu lembro quando eu optei em fazer, pelo curso de processamento de dados, na época, não existiam ainda nem computadores pessoais, né? Então, você só tinha acesso ao computador ao laboratório da faculdade ou da escola onde você estava e eu estudava dentro da faculdade, que é a FAPEC, a Faculdade de Tecnologia aqui de São Paulo e eu fazia o colegial técnico lá. Então, todos os meus trabalhos do início da programação, os primeiros programas, o entendimento do que fazer, eu tinha que fazer no laboratório e aproveitar o espaço desse laboratório, que não tinha computador suficiente para todo mundo, para que a gente conseguisse fazer o trabalho. Então, eu lembro que a gente colocava o nome na lista e você só podia usar o laboratório por uma hora e eu ficava sentada esperando algum computador vagar para voltar e fazer o meu trabalho. Então, muito desses trabalhos de programação, eu fazia no meu caderno e até hoje eu tenho a mania do caderno. Então, por mais que eu tenha uma boa memória e às vezes hoje ela já está me enganando, eu uso o meu caderno para anotação. Então, o início não foi um início fácil, mas eu sempre tive certeza que eu estava na carreira certa. Mesmo tendo ainda uma dificuldade de que o que é fazer processamento de dados, né? Então, eu com 16 anos eu comecei meu primeiro estágio. Hoje nós temos aí as empresas de telecom, de telco, né? Que a gente chama telecomunicações e na época era uma estatal que era a Telesp. Hoje a gente pode falar que é a Telefônica, né? Uma das empresas que era antigamente a Telesp. E foi onde eu fiz o meu primeiro estágio e verdadeiramente eu entrei em uma empresa de verdade. Foi a primeira vez que eu estive, eu tive um crachá, eu tinha, eu falo que eu tinha ticket restaurante, que aquilo para mim era o máximo, eu tinha cheque para vocês verem quanto tempo isso faz, né? Acho que muitos de vocês nunca, acho que nunca nem usam um cheque hoje, né? E eu tinha uma conta bancária, aquilo é o máximo para mim, eu conseguia pagar uma conta de luz na minha casa para ajudar meus pais nas despesas da casa. E eu comecei o meu primeiro estágio, o que eu acho que é muito importante, muito importante você estagiar, porque é onde você confirma se o que você escolheu estudar, né? É exatamente aquilo, então você vai para a vida real. Então, hoje na IBM nós temos alguns programas de estágio bastante interessantes, dentro da unidade aonde eu trabalho existem várias camadas desse programa de estágio, mas da minha unidade a gente tem um estágio focado em blockchain, na parte cognitiva, que é a conversação humana, né? Que a gente tenta reproduzir essa conversação humana com o bot, com o robô, com a assistente, a gente chama de assistente cognitivo e a parte de análise de dados. Então, gente, o futuro, basicamente, o ouro que a gente vai ter no futuro são os dados, né? E vocês devem ter isso no curso que vocês fazem, na faculdade onde vocês estão, mas mais do que isso é você perceber de que o valor vem mudando ao longo do tempo, né? Então, lá atrás a gente queria informatizar, eu venho de uma época onde as empresas não tinham nem internet, então, eu comecei num movimento, eu falo que eu participei de dois movimentos na tecnologia superimportante. O primeiro que é a internet para todos, onde as empresas começaram a construir suas aplicações e tendo comunicação com a internet e depois como divisor de águas quando a gente começou a trabalhar e a entender o que era a blockchain, que é uma das minhas funções. Então, eu comecei com um colegial técnico, fiz o estágio na Telesp e depois de me formar, como eu estudava em escola pública, eu tentei também entrar numa faculdade pública, porque meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade particular, porque eu ainda tinha mais duas irmãs novas que ainda estavam no ensino médio e foi aonde eu não consegui e tive que esperar arrumar o meu primeiro emprego, então, muito difícil arrumar o primeiro emprego, eu me formei com 17 anos, então, imagina, não tinha nem 18 anos, imagina você chegar numa empresa, mandar seu currículo sem nenhuma experiência, porque as empresas naquela época ainda pediam muita experiência para o seu primeiro emprego, então, é difícil a gente conseguir uma primeira chance e aí eu consegui uma oportunidade de dar aula de informática, então, além de tudo, na minha carreira eu fui professora, então, eu fui professora que na época eram aplicativos que hoje muitos conhecem como Excel, como Word, como Access, mas eles tinham outros nomes na época e para mim era muito difícil, porque imagina você entrar numa sala de aula, eu muito novinha, tendo que explicar coisas, às vezes, para pessoas bem mais velhas do que eu e, às vezes, a gente é julgado pela idade, né? Então, eu tenho muito orgulho de falar da minha idade hoje, porque eu comecei lá atrás e é muito difícil a gente se expor, estar na frente de muita gente explicando algo que a pessoa olha para você, mas como você sabe isso? Então, o estudo, eu tinha que estudar muito, a cada aula que eu ia ministrar e eu estudava, eu testava muito, eu anotava. Então, é uma coisa que eu peguei muito do meu pai, eu via meu pai estudando as fórmulas químicas para tingir tecido e foi uma experiência bastante importante, uma imagem que eu tenho até hoje e é o que eu tenho que passar para o meu filho, o Miguel. O Miguel, hoje, vai fazer 10 anos, ainda está no que a gente chama de primário, mas é o ensino fundamental. Eu sou um pouco exigente, porque eu quero que ele tenha a sua individualidade, mas que ele estude independente da profissão que ele queira no futuro, mas o que eu acho, o que eu venho e trago como bagagem de muita importância é o estudo, é a formação e a gente sempre tem que buscar essa formação ao longo do tempo, nunca parar. E eu tive, há 10 anos atrás, uma mudança de carreira, bastante importante na minha vida. Imagina, eu estava com 38 anos, e quando eu pensei de que até aonde eu tinha chegado, aquilo para mim precisava de uma mudança, precisava de uma virada. Então, só para vocês entenderem, depois que eu fiz o estágio e eu dei aula de informática, eu consegui o meu primeiro emprego como uma programadora. Então, eu comecei como programadora júnior, desenvolvedor, hoje a gente fala developer, desenvolvedor, então a gente fala, hoje tem algumas denominações na área de TI, developer front-end, que é desenvolvedor da parte de frente da aplicação, developer back-end, que é o desenvolvimento da engine por trás da aplicação, a gente chama também de developer full stack, que é aquele desenvolvedor que atinge toda a camada, tanto da frente com a parte de trás da aplicação, que tem uma visão mais abrangente da aplicação, e algumas especificidades, dependendo da área da tecnologia que o profissional queira adentrar. Eu falo que a tecnologia, ela tem um leque muito grande, né, de possibilidades, desde você ser um analista de negócio, você se especializar numa indústria, então a gente chama mercado, até você ser um especialista numa linguagem ou ser um especialista mobile. Hoje em dia, tudo que a gente precisa, todas as empresas que querem colocar o seu negócio à frente na transformação digital, obviamente ela tem a jornada do cliente, então ela se preocupa muito com a digitalização, então não basta você ter um site hoje na internet, o que é importante é que você tenha a possibilidade de fazer as coisas rapidamente através de app, então tem aí muitas oportunidades dentro da área de TI para você se especializar, tá? Então quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu consegui num banco e a priori, assim, no primeiro momento, eu trabalhei um ano e meio, o banco me pareceu um entendimento, eu gosto de ter entendimento do processo, entender o negócio, me pareceu uma oportunidade que ainda era muito grande, então as empresas são muito, tem várias áreas e o banco não foi muito atrativo, então eu optei por trabalhar numa outra consultoria dentro do mercado segurador, então mais ou menos com uns 20 anos, eu comecei a desenvolver sistemas, aplicações para empresas de seguro e eu trabalhei dentro dessas empresas de seguro basicamente 20 anos, né? Então, durante 20 anos eu trabalhei em várias seguradoras, então eu fui programadora júnior, programadora pleno, programadora sênior, depois analista júnior, analista pleno, analista sênior, existia essa separação na época, muito segmentado, hoje nem tanto, tá bem? Existem outras denominações e fui trabalhando e a minha carreira foi evoluindo, então eu, depois de chegar na analista sênior, eu comecei a ser, eu fui promovida líder de equipe, então eu tinha uma equipe multidisciplinar, onde eu tinha características diferentes de skills, né? de possibilidades daquela pessoa em atender o negócio e eu percebi que uma das coisas que poderia me tornar uma profissional mais completa não era somente saber a tecnologia, mas eu precisava aplicar o meu conhecimento técnico para o negócio e o negócio que eu estava me especializando, que eu gostava e gosto até hoje, apesar de não estar mais focado nele, é a parte de seguros, então eu percebi ali com 27 anos, até um pouco, um pouco tarde, talvez, eu percebi que, caramba, se eu tiver o conhecimento do negócio, entender a necessidade do cliente onde eu estou, da empresa onde eu trabalho, eu consigo usar a tecnologia para resolver as dores, isso, eu tive esse entendimento lá atrás e hoje, dentro, onde a gente trabalha, uma das coisas mais importantes que a gente tem como consultor, e eu sou uma consultora, eu falo que a gente, o meu papel hoje é de liderança em determinadas áreas, mas no final do dia eu sou uma consultora de tecnologia, né, eu também tenho que saber falar a língua do cliente, então, eu esqueço de passar o slide, tá, gente, eu vou me animando aqui na conversa, acabo esquecendo, tá, por isso que eu só trago três, bem pouquinho, e aí, eu comecei cada vez mais estar próximo às áreas de negócio da seguradora que eu estava, para que eu entendesse essa necessidade e atrelasse essa necessidade com a transformação tecnológica disso. E ao longo de 15 anos, eu trabalhei, antes de entrar na IBM, eu trabalhei numa seguradora e saí dessa seguradora num momento que eu falo que é um momento de catarse na minha carreira, porque a gente nunca pode achar que está tudo bem, a gente nunca pode achar que a gente chegou no nosso supra-sumo do conhecimento, porque, gente, não, todo dia existe uma tecnologia nova sendo lançada ou aquela tecnologia lá atrás ela vai evoluindo e a gente está sempre estudando. Então, eu fiz o superior, eu fiz uma faculdade no Mackenzie, aqui em São Paulo, então, eu fiz, eu sou tecnóloga em processamento de dados, então, ao longo da minha carreira profissional, eu continuei na minha formação, e durante muito tempo, isso até um arrependimento, eu foquei muito na minha carreira profissional e deixei a parte de formação um pouquinho de lado, mas fazendo cursos. E aí, depois de mais ou menos 15 anos e vários cursos internos onde a gente faz de especialização, eu, há 10 anos atrás, eu resolvi uma aventura na minha vida pessoal, eu estava assim, enjoada, eu queria mais emoção na minha vida, eu estava numa empresa há muitos anos, e sabe quando você chega num momento que você olha uma estrada e você vê uma bifucação, aí eu penso, aí eu fui convidada com a ideia de alguns amigos para fazer o caminho de Santiago, para quem não sabe o caminho de Santiago é uma peregrinação que ela acontece na Espanha e eu andei 37 dias e eu andei 790 quilômetros. Gente, foi a maior experiência da minha vida, nem estar aqui nessa live com vocês, com mais de 800 pessoas, eu senti o mesmo frio na barriga que eu estou sentindo hoje, conversando aqui com vocês, quando eu resolvi fazer essa aventura e foi uma aventura assim, num primeiro momento eu não queria ir, mas eu aceitei o convite, me preparei, estudei, treinei, aquela mesma filosofia, anotei, fui entender quem já tinha feito esse caminho, que é uma peregrinação mesmo, você anda a pé e você sai do início da Espanha perto da França e chega em Santiago de Compostela. Eu me recordo, isso já faz 10 anos, eu me recordo que todos os dias, nos primeiros sete dias que eu acordava, eu chorava. E eu não sou uma pessoa que eu choro muito, eu sou uma pessoa mais durona, e eu chorava porque eu olhava o mapa e a gente tinha que percorrer, nos primeiros dias a gente percorria, andava 15 quilômetros e era muito sofrido e eu falava assim, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu não estou em algum lugar quietinho, numa praia tomando sol? Mas ao mesmo tempo, a cada dia que eu caminhava um pedacinho, eu percebi, eu olhava pra trás e percebia, nossa, eu consegui, mais um dia que eu consegui. Aí no dia seguinte eu acordava, eu chorava de novo, porque além de achar que eu não ia conseguir mais um dia, eu ainda tinha dor, dor no corpo, porque o corpo não está acostumado, o cérebro também não está acostumado. E gente, foi uma das maiores experiências da minha vida, porque me trouxe uma autoestima do que a gente é capaz, que a gente pode, entendeu? E principalmente, assim, muita gente aqui vai entender o que eu vou falar, principalmente quando a gente vem às vezes de uma família com poucos recursos e você querer algo que às vezes é tão distante, parece que você já não consegue nem começar aquilo. Então você precisa de uma força interior e acreditar em você mesmo. E depois de 36, 37 dias e depois de andar 790 quilômetros, cada vez que eu penso nessa aventura eu falo eu sou capaz, eu posso, por mais difícil que seja o desafio, eu sou capaz. E aí quando eu voltei desse caminho de Santiago, eu engravidei do meu filho Miguel, por isso que eu gosto muito de abrir essa imagem, porque ele foi um divisor de águas que me trouxe muita autoestima e aí eu resolvi depois de 3 anos, Miguel estava com quase 3 anos, mudar a minha carreira. eu saí da empresa onde eu estava há 15 anos, pedi a conta e aceitei uma proposta de trabalho na IBM onde eu estou há 7 anos. Comecei trabalhando na IBM com seguradoras, porque lembra lá atrás que eu pensei se eu tenho conhecimento técnico, estou sempre evoluindo meu conhecimento técnico e eu passo a ter um conhecimento de negócio, além de eu ser uma profissional mais completa, eu consigo entregar melhor uma proposta de evolução e eu consigo ser mais efetiva para o meu cliente, seja ele qual for, o meu cliente interno da empresa onde eu estou e o meu cliente externo se eu estou numa consultoria. E eu entrei na IBM com a minha especialização em seguros, eu entrei como especialista em seguros e trabalhei nesses 7 anos metade desse tempo em seguradoras pela IBM, trabalhando em projetos extremamente desafiadores, onde eu tinha que lidar com pessoas com muita bagagem de conhecimento e que eu aprendi muito e complementei esse meu conhecimento, não só em seguros, mas nas novas tecnologias. E depois de mais ou menos 3 anos e meio, eu tive aquele sentimento de incômodo, de que, peraí, tem alguma coisa que não está legal. E aí eu fui fazer um MBA, então aí nesse caso já pude escolher uma instituição aonde eu já poderia custear sem grandes preocupações, né, do que eu tinha no início quando eu ainda estava na casa dos meus pais, ainda tinha minhas irmãs em formação e eu fiz um MBA na parte de empreendedorismo e novos negócios, o que abriu a minha cabeça, porque nesse caso eu estava estudando com pessoas que não eram somente da área de tecnologia, para falar a verdade a minha turma de 50 pessoas, o que menos tinha era gente de tecnologia, então tinha muitas pessoas da área comercial, químicos, bioquímicos, da área de vendas, assim, era uma turma bastante diversificada, aonde a gente tinha uma troca muito grande e eu também consegui ter um olhar diferente para outras profissões e não só estar ali focado na tecnologia. E aí eu fiz um MBA, estava fazendo MBA e começou um incômodo, eu pensei, cara, eu agora, eu tenho uma especialização, agora eu estou muito forte no conhecimento de negócio e eu me afastei um pouco da parte técnica e eu estou numa empresa de tecnologia, eu não posso, eu tenho que balancear muito bem isso, o que eu deveria fazer para que eu estude e que avance mais na minha carreira, aonde eu estou, o que, se eu fosse um empregador, se eu olhasse para mim numa entrevista, o que esse empregador se encantaria com as minhas habilidades, o que eu daria como benefício para ele me contratar, eu sempre faço essa pergunta, eu me contrataria, eu me recontrataria, será que hoje eu tenho o que o mercado precisa? E aí, eu pensei, eu preciso voltar para a tecnologia, mas eu ser mais especialista, estudar outros mercados, e foi aí que eu comecei a minha jornada no entendimento do que era blockchain. Na época, isso faz mais ou menos uns quatro anos, vai fazer quatro anos, o blockchain tinha despontado com uma tecnologia que é utilizada para as criptomoedas, quem aqui nunca ouviu falar o que é uma criptomoeda, na verdade, se você já deve ter ouvido falar do bitcoin, esta é uma criptomoeda, ou seja, é uma moeda totalmente digital, ela nasce digitalmente, e a tecnologia que permitiu esse caso de negócio foi o blockchain. E aí, eu comecei a estudar, a IBM, ela tem uma gama, uma possibilidade enorme de cursos que a gente faz internamente, a gente tem academias, os próprios estagiários participam de um programa também de certificações, então, é muito importante que na área que a gente escolhe estudar, que a gente busque quais são essas certificações que possam nos ajudar, colocar no nosso currículo, manter o nosso LinkedIn sempre atualizado, gente, independente se você está empregado ou não, o LinkedIn é a nossa porta de entrada, tá bem? Eu tinha muitas dificuldades antes de entrar na IBM de manter o meu LinkedIn atualizado, e pelo LinkedIn você percebe como que o mercado está se movimentando. E aí, eu comecei a estudar blockchain, o que foi inicialmente difícil, porque eu já não codava mais, eu já não programava mais, mas eu queria muito compreender. E como as coisas, os planetas se alinham. E eu comecei nesse estudo, comecei a participar de encontros, tanto dentro da IBM como fora da IBM, mas ainda muito mais fora da IBM, porque a gente ainda estava começando o entendimento, comecei a me conectar com pessoas que estavam iniciando testes de desenvolvimento para entender como a tecnologia funcionava, eu voltei um pouco mais para o técnico e fui entendendo, lendo, comprando livro, consumindo tudo que eu podia na internet sobre o assunto. E aí, um ano depois dessa minha, início dessa minha jornada, apareceu uma oportunidade na IBM, onde a IBM anunciou um líder na América Latina para criar a prática, a prática quando a gente fala é criar a unidade, uma subunidade dentro daquela... voltou. É, eu vi que deu uma travada, então eu parei de falar. Eu sempre fico de olhar, que bom, voltou, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou, eu nem vou projetar, tá bom? Vou continuar aqui a conversa com vocês, tá bom? E aí, esse líder, eu fiz, eu fui convidada para fazer um webinar na IBM, para quem não sabe o webinar, é uma live, mas para o público interno, então foi uma live interna na IBM, aonde eu tinha que explicar a tecnologia de uma forma simples, para que todo o público da IBM entendesse, tá bem? E eu atrelei o blockchain, a explicação da tecnologia para seguro. Por quê? Eu não era uma especialista em seguros, lembra? lá atrás, por que não pegar as deficiências que eu sabia sobre seguros, algumas oportunidades de melhorias no processo de seguro e ver a aplicabilidade da tecnologia e trazer isso para um público que poderia não ter especialização em tecnologia, tá bem? Em seguro, mas que eu conseguisse trazer para a realidade, ou seja, quem hoje não sabe o que é um seguro de automóvel, quem hoje não sabe o que é um seguro de uma residência, um seguro viagem, hoje todo mundo viaja, né? Por mais que seja uma viagem curtinha, às vezes você precisa fazer um seguro para viajar. Então, eu trouxe esse entendimento mostrando que sem o blockchain o problema das empresas era um X e que se caso se optasse por utilizar o blockchain, a gente conseguiria benefícios YZ. E esse webinar, ele foi muito bem recebido na IBM. Gente, eu nunca tremi tanto. Eu não dormi na noite anterior porque eu nunca tinha feito um webinar na minha vida. aí eu tirei o slide, tá? Eu só deixo dois, mas eu já tirei depois que travou, tá bem? Tá bem? E aí, eu tremia tanto. Eu sentia o meu olho fazer... E eu falava assim, aí eu pensava no caminho de Santiago, eu falava assim, meu Deus, se eu conseguir andar 790 quilômetros em 36 dias e não morri, eu não vou morrer nessa live, tá? Então, o que que eu pensei? Eu não quero ver as pessoas e graças a Deus essa live ela não tinha. Hoje eu sinto falta de ver, eu tô vendo vocês escrevendo aqui, pelo menos eu sinto que vocês estão todos aí, mas eu sinto falta de ver as carinhas hoje, eu adoro fazer apresentação. E aí eu pensei, eu vou, eu treinei, 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 treinei e eu vou seguir na minha explicação, tá bem? Ai que boa, todos aí. Eu vou seguir na minha explicação, gente, gente, os primeiros 5 minutos eu quase enfartei, eu senti o meu corpo suar, eu pingava de suor, eu pingava de suor. Depois eu fui relaxando, eu fui explicando, eu fui indo e eu percebi que as pessoas continuavam na live. Aí eu pensei, nossa, eu acho que eles estão interessados, né? Mesmo no que eu tô falando e realmente eles, as pessoas estão entendendo. Aí eu fui me animando, fui me animando. Bom, a live tinha que durar uma hora, eu falei durante uma hora e vinte, entendeu? Porque eu me animei, todo mundo começou a fazer perguntas. Isso eu lembro como se fosse hoje. Eu me emociono quando eu lembro disso, porque eu fiz uma live pra falar de uma tecnologia que ninguém sabia do que se tratava, eu consegui participar, fazer com que as pessoas depois que deram feedback, deram esse retorno de se tinham gostado ou não, o que eu poderia melhorar, porque é sempre bom a gente ver o que a gente pode melhorar. E eu vi que foi um sucesso e esse líder da América Latina me conheceu pela live e me convidou para fazer parte da criação dessa prática de blockchain. Pessoal, vocês sabem o que eu disse pra eles? Nunca cometam esse sincericídio, mas eu disse porque a minha língua não cabe dentro da boca. Eu disse assim, mas eu não sei blockchain. Fazia um ano e meio que eu estudava. Aí ele falou assim, como não sabe, você explicou. Eu falei, mas eu estudei. Ele falou assim, então você sabe. Eu falei, mas eu nunca fiz um projeto em blockchain. Como é que você me chama pra fazer isso? Ele falou assim, tudo bem, ninguém fez, é tudo muito novo. Eu pensei, ai meu Deus, que roubada que eu vou me enfiar. Gente, a partir daquele momento, eu não dormi mais. Estudei, estudei, estudei. Há dois anos atrás, fizemos os primeiros projetos na IBM Brasil, na IBM LA. E a gente montou um time com estagiários que começaram a trabalhar conosco, tá bem? Pessoas que quase não sabiam codar, que nós treinamos, que fizeram entregas de projetos, que foram promovidos, e a gente foi muito reconhecido. Hoje, a gente é chamado pra falar da tecnologia, pra negócio, então a gente desmistificou a tecnologia, e o ano passado, eu fui convidada pra assumir uma posição de liderança, não só em blockchain, mas também na parte de cognitivo e advanced analytics, como eu falei pra vocês no início. Então, assim, pensa numa pessoa com 44 anos, isso foi há quatro anos atrás, eu vou fazer 48 anos, indo pra prancheta, aprendendo uma nova tecnologia que ninguém sabia do que se tratava, e enchendo cadernos e cadernos de anotações, né? O meu caderno aqui, ó, minhas coisas aqui, e tendo que fazer apresentações pra cliente, ainda sem fazer um projeto, sem ter experiência de um projeto. Então, cada vez que eu entrava numa apresentação, eu falava assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu fiz o caminho de Santiago, eu tive um filho, eu tô criando um ser humano, isso é difícil, o resto a gente vai, tá bem? Então, assim, com muito estudo, muita dedicação, mas, assim, com muita força de vontade e com muita loucura em se jogar, a gente tem que se jogar, porque se a gente não se jogar, a gente não sabe onde a oportunidade tá. Se eu não, se eu tivesse negado aquele webinar lá atrás, o líder é lei e não tinha me visto, não tinha, não sabia que tinha uma pessoa que estava estudando sobre aquilo e eu não estava hoje onde eu estou, tá bem? Acho que é isso, se não, vou falar até amanhã aqui, vocês são ótimos, estão vendo um monte de mensagem, mas eu prometi que eu tinha que ser sucinta, eu não posso falar muito. Tati, socorro! Ah, que legal, que legal, Adri, tem um monte de comentário incrível falando da sua comunicação, falando da sua simpatia, falando um monte de elogios, parabéns, enfim. Eu achei uma pergunta bem legal, que pode ajudar outras pessoas, né, também, que estão nessa fase. A pergunta da Marcela foi, o que que você tem de dicas para fazer transição de carreira, né, porque tem algumas pessoas aqui que também estão fazendo transição, estão no momento de mudança, e você contar um pouco, aí, o que que você pode dizer sobre transição. Tá, é, Marcela, né, Marcela, eu não sei aonde você está em que momento da carreira e para onde você quer ir, se você está dentro da mesma linha de aprendizado, então, eu vou dar meu exemplo de TI, tá bem? Eu fiquei, durante um bom período da minha vida, trabalhando como cliente, eu era o cliente, não uma consultoria, tá bem? Mas eu senti uma necessidade de maior aprendizado. Então, eu comecei a fazer alguns cursos online e grátis. Existem várias plataformas, então, a gente tem a Udemy, a gente tem a Cursera, gente, tem muito curso, e não é só de TI, tem curso de línguas, curso de inteligência emocional, tem cursos de negócios, então, essas duas plataformas, depois vocês, depois vocês procurem, Udemy, com Y no final, U-D-E-M-I, e Cursera é C-O-U-R-S-E-R-A, isso, o pessoal está colocando aqui, perfeito. Eu não conhecia, a gente, na IBM, eu faço muito cursos internos, né? E muitos desses cursos da IBM, eles acabam indo para o Cursera, para a plataforma Cursera e Udemy grátis. Então, com esses cursos, a gente vai abrindo a cabeça e vendo possibilidades que, às vezes, a gente não enxerga. No meu caso, eu estava muito na linha de negócio e eu estava muito distante da tecnologia, mas na parte mais detalhada da tecnologia, tá? Então, eu precisei dar dois passos para trás e começar a estudar o básico de algumas tecnologias para alinhar esse meu conhecimento. não foi uma transição de carreira, mas foi uma transição, foi uma mudança de caminho da minha jornada, porque, senão, eu poderia estar até hoje na seguradora onde eu estava, trabalhando com as áreas de negócio interno e aguardando os consultores das empresas virem trazer conhecimento. Então, muitas vezes, às vezes, a gente pensa na transição, mas, às vezes, você só quer mudar o direcionamento da sua carreira. Se você realmente está transicionando, você fazia algo e passa a fazer outro, às vezes, a gente não sabe o caminho desse outro. Uma dica que eu dou é seguir pessoas nas redes, principalmente no Insta, no LinkedIn, de pessoas que você identifica que estão naquela carreira que você quer fazer a transição, porque são pessoas que dão dicas, tá bem? Além de você ter um mentor, se for possível. O que é um mentor? Gente, isso é muito importante para todo mundo, com transição ou sem transição. Um mentor é uma pessoa que te orienta, que tem uma experiência naquilo que você está vislumbrando como futuro e te orienta quais caminhos você tem que percorrer para chegar onde você quer chegar. Porque, às vezes, você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe o como. E o mentor, ele te ajuda no como. ele te dá dicas, ele fala assim, olha, estuda isso aqui, pensa um pouquinho nisso aqui, ele mexe com a sua cabeça. E é muito importante ter mentor. Eu tenho mentor, tá? E, às vezes, a gente não tem um só, a gente tem mais de um para ir juntando e montando o nosso quebra-cabeça, tá bem? Depois, Marcela, pode me acessar no LinkedIn, você me explica melhor essa sua transição e eu posso dar uma dica mais direcionada. Eu falei de forma mais genérica aqui, tá? Legal, muito bom. Adri, tem algumas pessoas perguntando sobre blockchain, né? O que que seria esse blockchain? Querendo saber um pouquinho mais, se você puder dar uma explicação até para leigos. Posso, posso sim, posso sim. Vamos lá. O blockchain foi uma tecnologia que permitiu a transação financeira de uma moeda, de uma criptomoeda. A gente nem fala moeda digital, tá? Mas a moeda digital fica mais fácil para o público entender. Mas é uma criptomoeda aonde ela nasce através de uma transação entre pessoas, tá bem? Então, há um tempo atrás, foi necessário, foi o mercado, alguém, identificou que, poxa, como é que eu faria uma troca de um ativo, tá? totalmente digital, que nasce digital, ou seja, o fato da gente ter um cartão de crédito não significa que aquele dinheiro que está lá, que a gente vai pagar, ele é, ele é só digital, porque ele tem um dinheiro por trás, ou seja, você precisa de um dinheiro controlado pelo governo, tá bom? Então, tem um controle fiduciário aí que faz com que você tenha o lastro daquilo. Então, aquele número da sua conta corrente, que eu espero que aqui todo mundo tenha um número bom, né? Porque a situação está difícil. Se você vai no banco e saca aquele dinheiro, você recebe o dinheiro papel, que é o dinheiro controlado do seu país. A criptomoeda não tem esse controle, só que é uma forma de você fazer transações. Então, quando se teve essa necessidade de se fazer uma transação financeira de algo que transcedesse ao controle governamental de país e que você pudesse trocar um ativo que é a cripto de uma pessoa que você não precisa conhecer ela e que não importa em que lugar do mundo ela está, foi se pensado qual tecnologia poderia proporcionar isso. E na época não existia. E aí, o que aconteceu? Criou-se a tecnologia blockchain que tem várias características de tecnologia já existente, porém, na junção dessas características ela promove essa transparência, essa rastreabilidade de uma transação que você possa fazer de forma online independente de onde você esteja numa rede se as pessoas estiverem conectadas nessa rede blockchain e você possa transacionar de forma segura. Então, ela tem uma base em criptografia, ela tem uma estrutura tecnológica de comunicação entre esses participantes que fazem essas transações e aí deu tão certo na criptomoeda que o mundo empresarial olhou e falou assim peraí, se essa tecnologia ela é tão protegida ela é antifraude eu não consigo invadir esse banco criptografado eu não consigo fraudar essa informação peraí por que não utilizar ela nos negócios para situações que eu preciso disso e foi aí que nos últimos quatro, três anos o mundo começou a olhar a tecnologia para a parte de negócios por isso que quando eu fiz a apresentação lá atrás a gente já estava sendo pioneiro em conectar a tecnologia pioneiro na IBM conectar a tecnologia não para cripto mas para solução de negócios entrem no YouTube e procurem o site da IBM que é o IBM blockchain ponto com lá no YouTube tem e tem vários vídeos da aplicabilidade do blockchain na rastreabilidade de comida na rastreabilidade de containers em soluções financeiras que esses vídeos são bem explicativos e vocês vão conseguir entender melhor porque precisa de mais tempo para explicar tá bem? Mas acho que já deu para trazer um panorama geral né? Que bom Adriana está todo mundo pedindo seu LinkedIn se você puder compartilhar posso mas eu nunca sei eu nunca sei compartilhar direitinho mas eu vou eu vou abrir aqui e vocês vão ver uma fotinho minha peraí o pessoal está falando que já achou já te achou mas coloca aqui eu vou mostrar é esse aqui me procurem como Adriana Nascimento e vocês vão me enxergar aí achei o pessoal achei estão compartilhando aqui Adriana Nascimento tá bom tá bom nem parece que eu sou de tecnologia né gente Adri tem um monte de depois você pode dar uma roladinha aqui no chat pra dar uma olhada na quantidade de parabéns que palestra incrível eu vou pedir pra você dar suas palavrinhas finais se você puder falar sobre porta de entrada da IBM se tem algum site onde o pessoal pode ver as vagas enfim pra quem está procurando estágio acho que é legal também tá bem é gente primeiramente muito obrigada de vocês separarem uma hora do dia de vocês pra estarem aqui pra eu contar essas minhas histórias malucas mas são mas é a minha história e eu tenho muito orgulho é claro que nem tudo são flores é claro que tem dia que a gente acorda e fala assim ai meu Deus eu não vou conseguir vai vai conseguir sim porque no final a gente consegue as vezes a gente consegue com louvor né você fala nossa hoje eu arrasei as vezes você consegue você fala assim puxa podia ter dado um pouquinho aqui mas tudo bem na próxima vai ser melhor então assim não é fácil mesmo não ache que eu tô aqui só contando que o mundo é maravilhoso que a gente faz transição de carreira super de boa que a gente aprende qualquer coisa do dia pra noite gente não é com muito esforço e vocês sabem disso é com muito esforço não vou ficar contando coisas que não existem a gente tem que estudar a gente tem que olhar o mercado a gente tem que entender se aquilo nos agrada porque primeiro de tudo é fazer o que a gente gosta eu amo o que eu faço eu tenho assim verdadeiro meu coração fica quentinho quando eu tenho um novo cliente quando eu vou pra uma reunião pra ouvir o problema do cliente a minha cabeça começa a virar que eu falo meu Deus mas a gente poderia colocar aqui a gente poderia colocar um assistente aqui a gente poderia fazer assim e isso requer bastante energia então assim não desistam eu sei que estudar e trabalhar é muito difícil eu lembro que quando eu ia pra faculdade e às vezes tava no final do mês eu não tinha o ticket mais porque eu já tinha gastado né e às vezes eu tinha que ir pra faculdade eu tinha que comprar um chiclete pra disfarçar a fome porque momentos difíceis na vida acontecem muito hoje eu sou assim por quê? porque é um resquício da época da escassez então às vezes você fala assim meu Deus quanto esforço será que vale até a pena? será que vale a pena? vale gente vale se vocês estão fazendo aquilo que vocês gostam não escolha uma profissão só pelo dinheiro ganhar dinheiro é ótimo gente é maravilhoso mas do eu lembro que quando eu fiz eu saí da empresa anterior e entrei na IBM eu tinha tudo eu tinha uma mesa linda eu tinha um telefone cheio de tecla que eu nem sabia usar direito eu tinha 100 pessoas que trabalhavam no meu time só que eu não tava mais feliz eu subia as escadas da empresa eu falava assim meu Deus o que eu tô fazendo aqui eu já fui até onde eu acho que eu poderia ir a empresa espera mais de mim mas eu não consigo entregar mais porque eu cheguei no meu ponto final para esta jornada você tá entendendo? mas existem outras jornadas não é fácil estudar não é fácil então essa é a minha dica tá bem? quanto a IBM gente nós estamos sem mentira nenhuma com mais de 500 vagas no site da IBM não só de regular e regular quer dizer de funcionário que já entra com lá com as especificações com algumas alguma experiência mas tem todos os níveis nós temos vagas para estagiário então entrem no site da IBM infelizmente eu não trouxe o link aqui para vocês mas o site da IBM tem tem tudo direitinho lá tá bem? para estágio também existe um pré-requisito que para fazer o estágio você tem que estar conectado a uma instituição de ensino tá? necessariamente o estágio na IBM você não precisa estar cursando o curso de TI eu já tive físico no meu time eu já tive químico no meu time a gente recebe muito engenheiro eletrônico elétrico engenheiro gente por quê? porque tem que ter lógica tem que ter entendimento tem que tem que querer estágio para você se descobrir tá bom? então quando eu faço uma entrevista eu participo de um processo seletivo de estágio a última coisa que eu quero saber se aquela pessoa já rodou na vida é estágio eu entrei no estágio sem saber nada então essa minha experiência eu trago até hoje estágio para você se descobrir estágio que pede experiência não é estágio é emprego regular tá bom? e aí depende do nível que eles estão pedindo eu falo isso e bato isso porque eu fui uma estagiária com 15 anos de idade tá? desculpa eu me empolgo imagina pessoal para todo mundo que está perguntando sobre as vagas da IBM então entrem lá no site da IBM tem as vagas de estágio tem as vagas regulares também todas as vagas que vocês querem saber tem muita pergunta sobre ah mas eu sou eu estou me formando em tal coisa tem na IBM dê uma olhadinha lá tem que olhar lá é porque a Adri também não vai saber responder tudo tem outras cidades né Tati a gente tem não só a unidade que eu estou gente tem muita coisa tem a unidade de vendas tem a parte de arquitetura tem o pessoal comercial gente tem uma infinidade a IBM é uma estrutura bastante complexa né que precisa que você tenha as áreas que te apoia então eu tenho a área onde eu estou que o foco são as tecnologias que é o cognitivo analytics e blockchain mas existem outras entendeu que até nos atende tem a área de digital tem a parte de design de UX de UI tem analista de negócio tem nossa uma infinidade tá então fica aí a sugestão para vocês olharem eu vou colocar aqui também no chat enquanto a Aline faz o fechamento com vocês vou colocar o site do Jornada novamente vou colocar os meus contatos então também estejam super convidados aí para o Jornada a Adriana é nossa parceira assim como todo o pessoal da IBM e aí vocês podem ter mais um pouquinho deles com a gente também Keles obrigada Adriana obrigada Aline passo para você muito obrigada nossa gente que palestra incrível Adriana você não tem noção como o chat está bombando aqui Keles também muita gente falando de você agradecendo a sua participação gente eu fico até emocionada porque assim contribuir trazer algo bacana algo para cima em dias tão difíceis toca de verdade o nosso coração e assim muita gente elogiando você eu dei um print em alguns aqui depois eu vou compartilhar com você mas olha aqui galera a gente está com um instante da IBM aqui na feira então não precisa nem se preocupar em procurar site não entra lá no stand agora a gente dá uma navegada lá interage lá com os profissionais da IBM você pode acessar por dentro do stand mesmo o site corporativo então eles estão aqui com a gente também é live é stand e muito bacana muito obrigada Adriana Tati que já está aqui com a gente ainda vai participar de algumas outras e gente hoje está só começando o dia galera não deixem de acessar o painel de vagas são mais de 110 mil vagas acessa lá busca você pode fazer filtro por área de atuação por região e o dia está só começando tem muito mais aí por vir tá bom obrigada a gente colocou uma mensagem sobre as horas você pode ficar tranquilo que as suas horas serão computadas automaticamente bom meninas vocês querem se despedir Adriana só agradecer a presença de todo mundo e convidar para a nossa próxima palestra a uma hora a gente vai ter com o Alexandre da Vale e que vai ser muito legal também vejo vocês mais tarde e agradecer Dri, Kelly, Zaline beijo obrigada obrigada a todos visitem o stand da IBM venham trabalhar conosco tá bem beijo a todos tá beijo Adriana beijo meninas tchau